Morram de inveja! Camarinda Vanessa Camargo aqui em Campo Bom Ela que agora vai deixar uma mensagem de Natal Pra toda a galera que curte o programa End Vanessa, contigo Oi galera do canal 21 aqui no programa End Estamos aqui no show da Rádio Alegria Natal da Integração Aqui em Campo Bom Quero desejar meu Feliz Natal a todos vocês Com muito amor, muita paz em 2008 Com muita alegria, dinheiro no pouso que a gente merece E dizer que foi uma honra estar aqui com vocês Agradecer a presença de todo mundo que está fazendo um sucesso Dessa festa aí A galera em peso comparecendo E um beijo enorme e até ano que vem se Deus quiser Paz, luz e música Feliz 2008 O idolatrado, o adorado e não poderia ser diferente Amado Batista Amado, Natal da Rádio Alegria, Natal da Integração aqui em Campo Bom Como é pra ti estar aqui participando e fazendo um Natal mais feliz Pra todo esse povo que está aí fora te aguardando entrar Olha, é muito bom Eu sempre participei desse Natal aqui da Rádio Alegria E vou participar sempre com certeza Que ela sempre tem esse poder de unir as pessoas, os artistas E chegando no final do ano a gente aproveita pra desejar a todos um Feliz Natal Um ano novo cheio de harmonia pra todas as pessoas Que o ano que vem seja ainda melhor pra todo mundo Um Feliz Natal também, no nome do programa Andy da Rádio Alegria E segue de imagem Ser um pai, ser um senhor No hospital Na sala de cirurgia Pela vidraça eu via Você sofrendo a sorrir E seu sorriso Aos poucos se desfazendo Então vi você morrendo Sem poder me despedir No hospital Na sala de cirurgia Tá, olha pra ela ou pra cá? Deixar a mão parada Chegou ele, irmão Vamo ali, tem, 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 tem Ai, como é que é? Agora vai sair Atitude é destacar-se entre os iguais Atitude é ter confiança É admirar o belo É investir em você É ver o mundo da sua perspectiva Sem deixar de perceber o outro É vestir-se com inteligência É ser melhor a cada dia Atitude é fazer da vida uma livre escolha Sem se preocupar com olhados que não entendem seu jeito de ser É viver É vestir seus desejos e vontades Sem se deixar levar pelo mundo igual Do olhados que não tem atitude Vista atitude Faça um mundo diferente Vista drops de meta Nova Skin apresenta Jornal O Povo Il Brasco Pub E programa End Promovem a melhor festa de Natal do Vale dos Sinos Shows de issur acústico E bandas Libertá e Magma É segunda Dia vinte e quatro À meia-noite No Il Brasco Em Novo Hamburgo Ingressos a dez reais Na Delirio do Novo Shopping Patrocínio Urban Boards Drummer Shoes Informações do www.opovo.com.br Mais uma Programa End Um abraço a todos vocês